Está de bem com as regras de pontuação, principalmente com o uso da vírgula? Vamos ver se você entende essa proposta da ESAF ANAC 2016. Há quase dois anos, fui empossado técnico-administrativo na ANAC de São Paulo e estou muito satisfeito de trabalhar lá. A proposta é, a pontuação permanecerá correta se uma vírgula foi inserida após anos. E agora, proposta certa ou proposta errada? Bem, você sabe que a expressão há quase dois anos é uma oração. Eu acho que o princípio de tudo, para que você entenda a proposta da banca, é entender que se trata de uma oração com ideia de tempo. Vamos pensar assim? Você está diante do verbo haver, o verbo haver com o sentido de tempo decorrido, há quase dois anos, faz quase dois anos. E nesse sistema, o período começou com oração adverbial temporal, portanto, impõe-se a vírgula e a proposta da banca é perfeita. Não há erro gramatical, a pontuação continuará correta se você inserir uma vírgula. A banca está sugerindo que do jeito que a frase foi produzida, olha, as bancas são elegantes, ela não está dizendo que o autor errou. Mas o rigor gramatical manda colocar uma vírgula se você começa o período com oração subordinada adverbial. Tem até aquela coisa do tamanho, mas aquilo é mais para o adjunto adverbial, não para a oração adverbial. Então, vamos reforçar a vírgula com as orações adverbiais. Eu acho que você tem que lembrar o seguinte, que os períodos podem ser produzidos na ordem direta, e se for na ordem direta, você tem primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial. Aí, não há possibilidade de vírgula, não há inversão da frase. Tudo está no seu devido lugar. Naturalmente, por conta do período, não deveremos usar vírgula. Perfeito, não é? Mas o período pode ser produzido na ordem inversa. Portanto, primeiro, escreve-se a oração subordinada adverbial e, por último, coloca-se a oração principal. Aí, a gramática impõe o uso de uma vírgula para marcar essa inversão. Ou seja, a oração subordinada adverbial está deslocada, saiu do fim do período e foi para o início. Perfeito, então? Por isso, quando você lê Fui empossado técnico-administrativo na ANAC de São Paulo há quase dois anos, não há necessidade de colocar vírgula, porque você produziu um período na ordem direta. Então, primeiro você tem Fui empossado técnico-administrativo na ANAC de São Paulo, é o que nós chamamos de oração principal. E depois, há quase dois anos, a oração subordinada adverbial temporal. Um detalhe dessa ordem, a ordem direta, é que o quê sumiu? É que no emprego do verbo haver ou do verbo fazer, com a ideia de tempo passado, a partícula que é bastante presente, é uma espécie de frase popular. Todos nós empregamos o quê? Não é erro, mas o quê é partícula expletiva. Nessa ordem, a ordem direta, ele desaparece. É uma coisa que estou tentando fazê-lo perceber. Tranquilo, não é? Se você analisar nessa ordem, você tem oração principal Fui empossado técnico-administrativo na ANAC de São Paulo e oração subordinada adverbial temporal há quase dois anos. O sistema de pontuação, vírgula proibida, por conta da ordem direta do período. Perfeito até aí? Mas você tem liberdade para produzir o período assim, Há quase dois anos, fui empossado técnico-administrativo na ANAC de São Paulo. E agora olhe como você tem a vírgula e a gramática normativa considera que por conta dessa inversão, a vírgula é necessária. A oração principal é a mesma anterior, né? E a oração subordinada adverbial temporal há quase dois anos, a famosa oração deslocada porque saiu do fim do período, foi para o início. E a pontuação, naturalmente com vírgula obrigatória, por conta da ordem inversa do período. Perfeito até aí? Bem, você já descobriu que as nossas aulas têm aquelas duas características muito importantes para a sua evolução, que é o que são aulas simples, mas eficientes, porque são sempre, sempre elaboradas em cima de temas que aparecem em provas de concursos ou vestibulares. E você também já descobriu que nós temos o conteúdo gratuito todos os dias, elaborado para você com a atenção e a segurança que você merece. e o conteúdo pago para quem quer fazer um curso mais longo ou mais sedimentado, ou porque você tem mesmo pretensão de gabaritar as provas de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro!